Um sonho não começa na largada. Uma história não termina na chegada. Diante dos desafios, vemos como o ser humano é gigante. No esporte, a luta de cada um pode ser a vitória de todos. Vem aí, as Paralimpíadas de Tóquio. Com transmissões, cobertura nos telejornais e flashes ao vivo na programação. Paralimpíadas de Tóquio. Campeões da vida. Despertando o melhor de nós. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto